Ai que vontade que lhe dá De beijar na sua boca, te abraçar e te pegar Ai que vontade, ai que vontade que lhe dá De se colocar no palo e fazer o tcha 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 Te beijar na sua boca e fazer o tcha 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 Te beijar na sua boca e fazer o tcha tcha Ela dormia comigo lá porque eu tinha fobia de ficar sozinho, ansiedade, essa porra que eu tenho toda. Ela ficava lá comigo, ela sentadinha lá numa cadeirinha. É importante, é importante é você ver... É que assim, de verdade, ver a mulher assim, pra vida toda mesmo, que é uma mulher que talvez ela entrasse na frente pra uma bala por mim, entendeu? Só que eu, por ter me envolvido aos 24, 25 anos, na verdade, eu envolvi novo, deixei de fazer várias coisas que eu não fiz, e aí, de repente, eu comecei a olhar o mundo e querer vir pro mundo e tal. Então, a culpa não é dela, porque depender dela mesmo, ela gostaria muito de ser, que eu fosse o único homem da vida dela e fosse feliz. Que isso não é uma hipótese de ser descartada, eu não sei dizer. Eu não sei dizer da minha vida, não sei dizer da manhã, não sei dizer daqui uma hora, entendeu? É, entendeu? Mas o que eu posso dizer e garantir, independente de qualquer coisa, até o final eu vou poder ajudá-la. Isso é bom, importante. Vou ajudar tanto ela quanto a Duda. A Duda vai ser sempre minha pretinha, minha lourinha, minha gatinha, entendeu? Minha filhota mesmo, que eu amo, que eu gosto, que eu me preocupo, que eu cuido, que eu dou conselhos. Eu falo pra ela, Du, você é uma menina, tá vindo agora ao mundo, 15 aninhos já, molecada, eu já fui moleque, eu sei que eles querem, o negócio deles é chegar juntinho, entendeu? Eu sei que você também, como uma garota, quer conhecer, mas calma. Calma, pensa que hoje você, em primeiro lugar, são os seus estudos. Ela é uma menina super inteligente, então, em primeiro lugar, são os seus estudos. Você vai ter o tempo, não se precipite a nada. Você viu aí, sua mãe foi, mãe aos 18 anos, você viu as dificuldades que ela passou, enfim. Então, calma, que tudo vai na sua hora certa. E ela é super direitinha, mano. Centrada. É, pega, leva lá pro shopping, dou um dinheirinho pra ela, ela vai com os amigos dela e tal. E super feliz, ela me tem como um pai, ela tem super orgulho de mim, porque... O pai dela chega junto, né? Não, não, é a mesma história que a minha, nem conhece, nunca nem viu, coisa e tal. Então, enfim, porque, na verdade, o que a Sarah me contou foi que ela não ficou com o cara e desenrolou a situação, mas ela também não queria ficar com o cara, o cara também não chegava junto, quando bebezinha. Que depois ela é leonina, Sarah, temperamento tapica. Leão, leão, é novembro, é, não, é, julho. Não, é, final de julho, agosto. Mais de julho que é novembro. Final de julho e agosto, é. 26 de julho, a aniversidade é 26 de julho. Então, temperamental, nosso temperamento forte da Sarah, né? Então, é isso, né? Aí eu, o que eu posso dizer é que eu vou estar sempre do lado das duas, poder ajudá-la aí mesmo, não sei, estando com elas ou não, que eu também não sei o que vai acontecer na minha vida. Mas, olha, ajudá-la é o que eu vou poder fazer sempre. Independente de qualquer coisa, eu vou continuar na minha batalha, na minha corrida, no meu trabalho. Foda, Beten, o negócio é, eu tento ajudar a todos, o tempo todo. Porra, o Vitão tá ali, eu dou uma ideia, assim como vem me dar uma ideia, o Dan vem me dar uma ideia, o Sacra vem me dar uma ideia. Se eu puder, assim, entendeu, amenizar a todos, a todos eu vou tentar, do meu jeito, mas nem que a gente também não pode conseguir abraçar algum, né? Às vezes não dá, né? Mas, é, assim que tem que ser. Eu sou um cara do bem, não sou um cara do mal, eu tenho um mundo de boa, graças a Deus. Eu não gosto de ver o mal de ninguém, eu não gosto de fazer. Um pouco menos de elegância, né? É. No caso. Homem é homem. Homem é homem. Ele aperta assim, sai uma arminha, né? Alô, vai? Ele já misturou com a dor. Do raio. Malhaça. Malhaça. Macaco é macaco e viado. Começou a pegar agora aqui, já, bro? Muito legal, depois. Ah, olha aí. Fiquei com medo de ficar brega, se eu botasse. Tô crendo, não. Não, eu ia te falar, moleque, eu não queria que não fosse assim. Ah, ficou. Se eu ficar muito brega de meia, essa é a minha vida. Tá beleza. O que? Porra. Esse peixão é meio... 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 Meio caribe, talvez, pode ser. Meio chave sem a capuca, assim. É, pode ser, velho. É, tá parecido. Esse é eu, o Jaiminho, então? Você tá parecendo esse frutado. Você é o Jaiminho, frutado. Eu acho que é estilo meu. Eu sou de rapazes. Ladrão. Ai, amiga, não é essa que eu quero. Deixa. Espera aí. Mulher, eu vou te falar. Piorou. Não, não é essa que eu quero. Vai, moleque, ninguém vai olhar pro teu pé, não. Mas tem... Pega. Você quer spray de chulé? Não é. Eu tenho spray mesmo, se você quiser. Mas não é, não é. Não, mas tá pegando. Também eu botei em sem meio, mas tava pegando. Ah, não. Não, não tem vídeo nesse, não. Opa, galera. Vem quem é comigo? Tem adesivo? Agora eu vou fazer um pouquinho. Deixa eu mais de aí. Tá, vou ter que lasado em um... Cara, vai ficar suando. Ah, eu vou. Só tem vídeo mesmo aqui, já viu? Eu já torei. Eu acho que é um... Eu usei ele num desses dias... Pode ser. Ó, o Jaiminho, talvez. Acho que é bem Brasil, assim. Brasil? Ah, achei legal. Ficou doendo. Você não entende nada de look. Eu achei muito legal tudo. Onde é que ele é spray, ó? Eu só posso fazer até esse contato. É. Olha, achei legal agora. Eu tô olhando uma bíblia. Ah, tá. Então, alguma coisa a mais... Ou, Jaiminho, a camisa, você tem que usar ela no figurino, mostrando lá? Não, tô com calor. Não, mas tá mostrando que você tem que usar? Não, eu vou sair com ela. É, então. Não, deve ser obrigada. Não, eu, meu, eu acho que foi muito rápido. Só sair, entendeu? É igual a saia, é preto. E o seu? Não. Hã? O meu é um short, só que ficou muito largo. Sacarinha. Então, Fabi também ficou largo. Eu botei, eu e eu botei. A saia é sua? Ficou, ficou largo. Mas é igual. Quer ver? A saia é sua, Flavinha? Sim. Bota por cima. Ah, não, Flavinha. Tem que botar. Não pode. Ah, não, Flavinha. É, eu também. Bota por cima. Pupicom. Mas como é pupicom? Não é nada igual, não. Ah, é preto. É azul. Mas é azul. Não tem nada a ver, Flavinha. É, vamos chamar. Bota por cima, bota por cima, pô. Aí ele deve ficar mais... É só saindo. Ah, Flavinha. Olá. Querendo roubar na festa. Não. Não rouba a brisa, Flavinha. Essas bolsas são segureiras. Bota por cima, bô. A gente tá meia hora esperando começar a festa. Ah, não. Ó, Tiago. Bota por cima, amor. Não, bota por cima. Tá bom isso aí, Flavinha? Tá bom? Ó, Flavinha, é assim. É a roupa. Ah, velho, lindinho. Espera aí. Você quer fazer umas prissadinhas? Não, tá bom, Flavinha. Tá bom. É o estilo. Tá a pata do camelo, hein? Mas tá bom? O óspero. O que? O chiféu. Tirando a pata do camelo, tá bom. Acho que tu... Tá bom. O que é a pata do camelo? O que é a pata do camelo? O seu neo tá muito errado. Valeu, Luiz Milão. Cara, pensei que o que eu sou que tá mais... Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Cara, mas... Sei lá, pode ser meio... Ah, bom, bem, né? Sei lá. De Caribe o negócio. De Cruzeiro no Caribe, assim. De Cruzeiro, né? A sua, Dara, ó. Boa noite. Rapaz, a alça não sai do espelho, ó. Tem aquelas responsáveis pelo entretenimento dos... E espero não ter que... Do público. O short tá a cara dela. Só o short, né? Né, imagina. Tá toda a sua cara, filha. Não, não, não. Não acho legal. Só porque quando eu tenho um bóra, eu uso. Mas eu boto no quê? Uma calça. Porque eu tô gostando em cima. Ficar gostando embaixo. Ai, para de rumbar. Opa! Vem querer fazer a santa aqui não. Vem pra garra de setinha. Evangélica! É! Eu falei que eu gosto. Eu uso bóra. Vou botar um corpo, uma calça. O que é o bóra de cima da sala? Fica rápido. Tem que chegar nos 3% de gordura. Agora um filetinho que fez. Agora você vai fazer o favor? Não tá, mas é porque agora eu coloquei. Olha, você aqui é peçado. Ainda tá arretido, né? Não, é muito caro. Não, é muito caro. Não, é muito caro. Poderia ter... Essa blusinha aqui, sabia que é dessa brina, sabe? Não, pesou. Não, vamos, vamos. Deixa eu acompanhando, ó. Já viu? Conheci o... Os caras fizeram até as meias. Eu acho que é melhor solto o meu cabelo, né? Eu também tenho uma desse. Parecida, né? Vamos logo. Chega bonita. Vamos logo, Mrs. Entendeu? Vamos, Mrs. Vamos, Mrs. Beleza. Vamos logo, o bordel. Bataclan, é o Bataclan. Vamos dançar horrores hoje, hein, Nu. Mas é, mas agora eu coloquei o Rodrigo do nosso ano. Deixa eu ver dentro lá. Tá. Rodrigo, é só você, né? Do nosso grupo que querem falar contigo. Ah, meu Deus, eu vou... Deixa o chefe, deixa eu ver pra ficar só o grupo deles, né? Vamos ali, só pra ficar o grupo deles aqui, só. A Ná quer falar. Bem a minha cara, né? Vamos lá, irmão. Negocinho, traquinho de cabelo que eles mandaram. Eles mandaram isso também? Todo mundo aqui já... A Mitaís como sempre tá aqui fazendo o quê? Ela sempre é parceira, né? A Bia tá no toalete. Mais executivo, né? Na sua cara. É o figurinho na cara dele. Meio assim, estelando 60, mas a sua cara. Cara, meu cartão de crédito, cadê? Nessa época não tinha. É, tudo deu até fora. Pode ter certeza que na hora que eu ver, eu vou te falar, entendeu? Tipo, às vezes assim, porque às vezes... Contribui do jeito que sabe. O que eu ver, eu vou te dar um palco, eu vou te dar um palco. A galera é feiturada. Às vezes é o jeito que você vai fazer, entende? Mas eu vou... Hoje eu estou na sala... Posso falar? Eu dou conta. Mas eu vou enfiar os dois pés. Se eu tivesse três, eu enfiava os três. Você quer também, né? Eu também. Se eu tivesse três pés, eu enfiava os três. Cara, mas pelo tempo que a gente está sem bebê, eu vou pegar muito rápido. Vai, lógico. O primeiro copo, eu acho. O negócio é o seguinte. É um copo. Um copo d'água, um copo, um copo d'água, um copo, um copo d'água. Aí... Era a manha do gato, né, nego? Mas é bom quando você está dando liberdade, entendeu? Com a pessoa, entendeu? Já vê se posso chegar e posso falar. Eu sou tetinho, é um barulho. Meu amigo, Charlie Brown. Meu amigo, Charlie Brown. Tá até com medo de menino. É. É, tá. Mas aqui, ó. Tipo, calma. Pra prender. Tá super lago aqui em cima, mas não tá aparecendo. Não tá aparecendo. Não tá aparecendo. Eu também, eu sou de prender o meu copo. Ela tá dando liberdade, se ela tiver... Na verdade, é que eu já emagreçosa. Mas que eu vou pragar. A gente não pode falar. Eu sou de prender o meu copo. Eu sou de prender o meu copo. Eu sou de prender o meu copo. Tá super lago. Eu sou de prender o meu copo. Eu sou de prender o meu copo. A melhor sortinha. Boa festa a todos aí, bom divertimento Entendeu? Valeu Essa festa pode vir quente Galera, boa festa a todos aí Bom divertimento e vamos que vamos Que hoje é quebradeira Eu sou miserável assim Amiga, cadê o Laque? Tem Laque, tem Não, tem o Laque Tem isso aqui, ó Eu passei E eu pode sair na barulha Não, não pode sair nem ferido Não pode sair, não pode sair Acabou de frigir pra todo mundo Tô fazendo pra você, pô Oi, o que é isso aqui? Chaleira dos teus pôs É seu? Pode? Pode, pode Eu não sei por que eu não sei linda No boladona Ei, boy Chapa hoje Porra Dá merda Eu vou tentar, eu vou tentar me controlar Eu tô com medo dos que tem problema Tá ali a caixinha Não, tá legal Não, tá aqui Aqui, aqui, ó Tá aqui, cara Não, tá aqui Rodrigo Rodrigo, passa em spray Vou deixar carregando aqui bem Sai aqui embaixo Sumiu o Laque, amiga É, moleque, trabalha ali na... Testa um dia Ficou, eu faço aqui do lado Alguém usou e largou em algum canto aí Como é que era esse? Era igual isso aqui, só que... Toma, essa roupa Não, moleque Não, moleque É, claro, né? Porra, queria esconder esse... Quais? Quais? É sua, né? Toda trabalhada na cerveja... Diferente, né? Diferente, né? E aí você? Eu fui imitar... Eu fui ajoelhar no chão Hã? Eu fui ajoelhar no chão Não, não, não... É, de paz, né? Tá bem velho... Ai, vou dar a luz aqui Olha que o anel Olha que o tamanho É na boca da garrafa É na boca da garrafa